O governo anuncia regras especiais para a compra e contratação de produtos e sistemas de defesa para o país. E isso vai ter duplo efeito. Este efeito de afirmar a indústria, mas também o efeito de fazer com que nós tenhamos uma balança comercial mais equilibrada nessa área. Banco Central prevê inflação dentro da meta de 6,5% este ano. E veja também. O Ministério da Saúde anuncia a criação de 21 bancos de leite humano nas regiões Norte e Nordeste. O leite humano é insubstituível, né? Então diminui taxa de infecção, portanto diminui a possibilidade de morte nos bebês. Portal Mais Emprego já está funcionando em todo o país. IBAMA apreende cerca de 300 pássaros no aeroporto de Brasília. Estavam sendo despachados junto com bagagens, roupas, dentro de malas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O portal Mais Emprego já está funcionando em todo o país. O último estado a ter o banco de dados finalizado nesta semana foi São Paulo. Desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, o portal integra informações do CINE, o Sistema Nacional de Emprego, das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, da Caixa Econômica Federal e de Entidades de Qualificação Profissional. Além de se inscrever, por exemplo, para uma vaga de emprego nos postos do CINE, o trabalhador pode fazer consultas, obter informações sobre benefícios e abono salarial, elaborar e imprimir currículo, além de acompanhar o processo de intermediação de mão de obra. Os empregadores podem enviar informações como vagas, requerimento de seguro-desemprego, consulta de currículos e também acompanhar os processos de seleção das vagas disponibilizadas. Desde setembro do ano passado, quando foi iniciada a implantação, o portal Mais Emprego atendeu aproximadamente 1 milhão e 100 mil beneficiários. Os representantes do governo e da sociedade civil estão reunidos em Brasília para o primeiro fórum da sociedade civil da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Entre os assuntos em pauta no encontro estão temas ligados à infância e juventude e direitos da mulher. Brasil, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. São oito nações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que até sexta-feira reúnem representantes em Brasília para dizer que todos têm a mesma origem. É o primeiro fórum da sociedade civil no âmbito da CPLP. Pela primeira vez está se fazendo um esforço de incluir as organizações da sociedade civil nas decisões da CPLP. Ou seja, o objetivo do fórum é reunir representantes da sociedade civil dos oito países membros que estão aqui representados e esses países irão, e essas delegações irão formular propostas para as ações de cooperação e de desenvolvimento dentro da comunidade. O propósito é discutir assuntos que respondam a preocupações da atualidade, como soberania alimentar, diminuição da oferta de emprego, direitos da mulher, infância, juventude e educação. Os temas vão ser analisados dentro da diversidade dos países que falam o português. E os resultados serão apresentados na nona conferência de chefes de Estado e governo da CPLP, prevista para o ano que vem em Moçambique, na África. O que nós sonhamos para esses dias é que nós tenhamos aqui a tomada de decisões, a partir dos representantes de cada uma das nações aqui presentes, que nós tenhamos uma troca de energia, uma troca de sabedoria, uma troca das experiências que cada um de nós realizamos, para que nós voltemos aos nossos países com o reforço desta convicção, com a certeza de que de fato a CPLP daqui para frente será outra. Em comemoração ao Dia Nacional de Doação de Leite Materno, o Ministério da Saúde anunciou hoje a criação de 21 novas unidades de bancos de leite materno e a aquisição de mais 56 equipamentos de pasteurização. As medidas vão ampliar a assistência, principalmente a bebês prematuros das regiões Norte e Nordeste, onde a mortalidade infantil ainda é maior. Além das novas unidades e equipamentos, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Doação de Leite Humano 2011, em Brasília. A Rede Brasileira de Leite Humano é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como a maior e mais complexa do mundo. Atualmente, são 203 bancos de leite e 106 postos de coleta implementados no país. Por ano, são recolhidos cerca de 150 mil litros que passam pelo processo de pasteurização e atendem a mais de 135 mil recém-nascidos, principalmente os hospitalizados. É o caso do filho de Águida, que nasceu prematuro e está na UTI de um hospital público de Brasília. Existem momentos que eu preciso descansar, como à noite. Então, à noite, eu não posso estar dando alimentação da madrugada para ele. E, nesse momento, eu necessito do leite das outras mães que têm doado para o Banco de Leite. A madrinha da Campanha Nacional de Doação de Leite Humano 2011 é apresentadora de TV, Luciana Gimenez. Assim como ela, 115 mil mães brasileiras participam deste gesto de amor e solidariedade. A educadora Valéria Cristina é doadora. Mesmo amamentando o filho de dois meses, consegue doar cerca de oito vidros de leite materno por semana. Nossa, é muito bom. É muito gratificante. Eu tenho vontade no hospital de conhecer essas criancinhas, sabe? Porque, realmente, você está salvando a vida. A mãe que tem alguma dificuldade em relação à amamentação, ela está em casa, ela pode procurar um banco de leite. O banco de leite atende de segunda a sexta, em horário comercial. E a gente aqui vai passar para ela todas as orientações, vai dar todo o apoio, suporte necessário para que ela continue amamentando e que ela, às vezes, aumente a produção de leite para que ela não use o leite artificial. A secretária substituta de Atenção à Saúde reconhece que o número de bancos de leite existentes no Brasil ainda é insuficiente para atender à demanda. O único local que tem autossuficiência é o Distrito Federal, o GDF. Para nós, é um avanço enorme termos hoje 203 unidades de bancos de leite, mas ainda não é suficiente para atender todo o país. Em cada estado da federação, nós já temos bancos de leite, mas, vou reafirmar, ainda não é suficiente. Para o Ministério da Saúde, além de implantar mais bancos de leite no país, é preciso também incentivar mais mulheres a serem doadoras. O volume de leite que a gente obtém ainda no Brasil, ele representa pouco mais da metade do volume que seria necessário para a gente poder ofertar leite humano para todos os nossos prematuros, e não fórmulas. Por mais que as fórmulas tenham se desenvolvido, para vencer a tecnológica, o leite humano é insubstituível. Então, diminui taxa de infecção, portanto, diminui a possibilidade de morte nos bebês. Informações sobre como doar leite materno, basta acessar o site do Ministério da Saúde ou ligar para o telefone 0800 que aparece na sua tela. As empresas fabricantes de equipamentos de defesa vão receber isenção do pagamento de tributos. O objetivo é reduzir a importação de produtos para as forças armadas. A reportagem é de Priscila Machado. A medida provisória cria regras especiais para compra e contratação de produtos e sistemas de defesa, como equipamentos eletrônicos, munições, armas, aeronaves, satélites, softwares, entre outros. As empresas brasileiras do setor vão ser isentas de impostos como IPI, PIS, PASEP e COFINS. Para a presidenta Dilma, esse é um passo importante para a modernização das forças armadas brasileiras e uma forma de fortalecer a indústria nacional. E isso vai ter duplo efeito, este efeito de afirmar a indústria, mas também o efeito de fazer com que nós tenhamos uma balança comercial mais equilibrada nessa área. Ela prevê medidas para fortalecer a empresa nacional, ela está também fortalecendo a defesa nacional, porque gera as condições de autonomia para que o nosso governo, para que as nossas forças armadas não estejam dependentes de fornecedores externos. A medida provisória assinada hoje pela presidenta Dilma Rousseff faz parte do Plano Brasil Maior, lançado em agosto para incentivar a indústria nacional. Vão ser beneficiadas com o regime especial de tributação as empresas que obtiverem registro no Ministério da Defesa. A Associação Brasileira das Indústrias de Defesa e Segurança, que reúne 144 empresas no setor, estima que as novas regras devem gerar mais de 23 mil empregos diretos e 90 mil indiretos. Temos a ambição de vir a gerar anualmente mais de 10 bilhões de dólares em negócios de alto valor agregado. Nossos empresários passam a ter melhores condições de lutar de igual para igual no mercado, fazerem seus negócios e empregos crescerem, gerarem produtos inovadores e de alta qualidade sob domínio tecnológico nacional e buscarem incessantemente a satisfação dos clientes e a suplantação de suas expectativas. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e tem informações sobre o decreto assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, que desapropria as terras reivindicadas pela comunidade quilombola Brejo dos Crioulos, no norte de Minas. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Esse decreto assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff vai beneficiar 500 famílias de quilombolas da região norte de Minas Gerais. Parte das terras que vão ser desapropriadas são da União e outra parte são particulares. A região de Brejo dos Quilombos abrange três municípios de Minas Gerais. São eles São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia. Essas famílias esperaram 12 anos pela desapropriação. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o INCRA vai ter um prazo de dois anos para fazer todo esse processo de desapropriação e analisar quais vão ser os casos de fazendeiros que vão ter direito à indenização. A partir de agora se inicia um trabalho importante do INCRA em fazer o processo de demarcação. O decreto estabelece todos os itens, os marcos, os limites dessa demarcação e fazer o processo de indenização. Então é um longo processo ainda que nós teremos pela frente. Por isso o decreto tem uma validade de dois anos. Em dois anos o governo federal deve executar esse processo todo. O decreto vai ser publicado amanhã no Diário Oficial da União. Débora. Obrigada, Priscila. A previsão de inflação para este ano é de 6,4% e para o ano que vem em torno de 5%. Os números divulgados hoje pelo Banco Central são do relatório de inflação do terceiro trimestre deste ano. Inflação maior e menor crescimento do Brasil em 2011. Esses foram os principais ajustes feitos nas projeções econômicas do Banco Central para este ano. Segundo dados do relatório trimestral de inflação divulgado hoje, no fim deste ano, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve chegar a 6,4%. A economia deve retrair. O Banco Central projeta que o PIB, soma de todas as riquezas produzidas pelo país neste ano, deve crescer 3,5%. Pela análise técnica, a revisão dos números ainda é consequência da alta de preços no mercado internacional. Em 2010, das commodities, alimentos e minerais in natura, estão incluídos nesta categoria de produtos. O Brasil também sofre reflexos da crise econômica mundial, que se agravou nos últimos três meses. O cenário internacional piorou demais, só mais recentemente, a partir de agosto principalmente, e isso se tornou muito mais visível, digamos assim, com a questão da discussão do limite de dívida nos Estados Unidos, com o próprio rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, do Japão, com o aprofundamento dos problemas fiscais que passam em diversos países da Europa. Também houve, como seria razoável, um aumento, um transbordamento, digamos, das preocupações com os soberanos para a saúde financeira dos bancos. Se para este ano a previsão do Banco Central é de alta da inflação e diminuição no ritmo de crescimento econômico do Brasil, para 2012 o cenário é mais otimista. De acordo com um relatório divulgado hoje pelo Banco Central, a inflação deve crescer menos em 2012 e fechar dezembro do ano que vem com alta de 4,7%. O governo trabalha com a meta central de inflação para o próximo ano de 4,5% e garante que vai tentar não ultrapassar este percentual, mas avisa que pode variar dois pontos percentuais para mais ou para menos. Assim, o Brasil segue a tendência mundial de desaceleração da inflação no próximo ano. Na opinião deste economista, a população pode adotar medidas para enfrentar a crise. É evidente que isso requer maior cautela por parte das pessoas, das famílias, até porque o nível de endividamento já está elevado. Pode haver maior dificuldade, por exemplo, para rolar dívidas, à medida que o crédito não continue a se expandir aos níveis a que se expandiu até hoje. E muita gente vinha rolando dívidas. Para estimular a indústria têxtil nacional e assegurar o direito de preferência deste setor nas compras governamentais, será publicado um decreto na próxima semana. A margem de preferência para aquisição de produtos do setor como uniformes para o Exército e jalecos para os hospitais será de até 8%. É, isso quer dizer que nas concorrências do governo, mesmo os produtos nacionais custando até 8% mais do que os importados, terão a preferência do governo federal. A medida faz parte do programa Brasil Maior. O primeiro decreto que regulamenta a margem para um setor específico, a margem de compras do setor têxtil, de confecção, confecções e de calçados, já foi estabelecida, vai ser de 8% e deve estar sendo publicado o decreto dia 4 de outubro. No programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira, o ministro do Esporte falou sobre o projeto da Lei Geral da Copa. Orlando Silva destacou que o projeto vai combater a pirataria de marcas e símbolos da Copa do Mundo, mas as cidades poderão ser decoradas para o Mundial. O que nós queremos com essa lei é combater a pirataria, é combater o uso inadequado de marcas e produtos da FIFA para oferir lucros a pessoas que não têm autorização. Porque não é razoável que uma pessoa se aproprie de algo que não é seu e ganhe com isso. Nós decorarmos as nossas cidades, as nossas ruas. Tem cidades que têm concurso, concurso de qual é a rua mais bonita. Tenho certeza, quando eu falo que a Copa no Brasil é uma Copa brasileira e a FIFA tem entendimento das características da cultura brasileira, eu tenho certeza que a FIFA não apenas compreende, como tem entusiasmo. Uma portaria do Ministério da Educação criou a Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem informações sobre essa rede. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A partir do ano que vem, as escolas da Rede Pública de Ensino vão fazer um diagnóstico do conhecimento dos seus professores e sabendo no que eles podem se aprimorar, encaminhá-los às universidades, faculdades e institutos tecnológicos de educação superior. Quem vai dar mais detalhes sobre essa rede de formação continuada dos professores é Maria Luísa Martins Alécio, diretora de apoio à gestão educacional do Ministério da Educação. Boa noite, diretora. Esse diagnóstico feito pelas escolas públicas vai ser combinado com a vontade dos professores de dar continuidade aos estudos na universidade, na faculdade? Boa noite. Esse diagnóstico vai ser feito através de um sistema que vai ser disponibilizado para todas as escolas, que é o plano de desenvolvimento da escola interativo, que é o aperfeiçoamento de um plano já existente e que nós vamos poder fazer o diagnóstico, a escola, coletivamente, com a participação do conselho escolar ou de um grupo de trabalho, fazer o diagnóstico da formação dos seus professores e do desejo de formação que eles tenham, formação continuada, sobretudo. Então, de posse dessas informações, a hora que tiver o diagnóstico da formação do professor, ele tem acesso a um catálogo que vai estar associado e disponibilizado, onde estão os cursos que normalmente são oferecidos com as universidades parceiras que fazem parte da rede nacional de formação e ele poderá indicar qual curso ele vai desejar fazer. Agora, por exemplo, um professor que dá aula no Magistério de Português, ele pode escolher fazer um curso na Universidade de Matemática, de Química ou não? Não, ele tem liberdade para fazer qualquer formação, mas nesta política de indução, de formação continuada, para que realmente reflita na qualidade da educação, nós estamos oferecendo para esse professor oportunidade de aperfeiçoamento na área que ele trabalha. Então, o professor que dá aula nos primeiros anos do ensino fundamental, ele pode fazer cursos voltados para essa etapa. Outros professores, professores de português, por exemplo, podem fazer curso de mediação de leitura, o curso que a gente chama de Gestar 2, que trabalha com português e matemática. Então, são focados realmente na relação ensino-aprendizagem que ele vai ter que desenvolver na escola. Agora, essas necessidades são dos professores. E as necessidades das escolas, como que o Ministério da Educação vai atender nos próximos anos? Veja, a gente está associando com esse sistema um diagnóstico da escola com o desejo do professor. Então, quando a escola preencher qual é a sua demanda de formação, isso já vai ter refletido aquilo que a escola precisa. E, ao mesmo tempo, com a participação do professor. Então, a gente está estimulando que os professores participem da elaboração desse diagnóstico. E, depois, também tem que ser pensado na rede, no sistema de ensino. A Secretaria de Educação Municipal, a Secretaria de Educação Estadual, ela vai validar essa demanda da escola fazendo um planejamento da rede, porque ela vai ter que avaliar quantos professores ela vai poder disponibilizar a cada ano. Então, desde o segundo semestre de 2012 até 2015, ela tem que planejar esta demanda de formação. Então, a gente tem que pensar num projeto coletivo da escola e a novidade é justamente que quem começa essa análise e quem faz essa demanda é a escola. Depois, o sistema de ensino vai estar associando no Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente, junto com as universidades, as universidades vão ter condições de dizer qual é a possibilidade de oferta que elas têm, as instituições superiores todas, que fazem parte da rede. Então, ela faz um planejamento estratégico que vai ser, então, avaliado pelo Ministério da Educação de acordo com o seu planejamento e sua disponibilidade orçamentária. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. Pássaros da fauna brasileira foram apreendidos no aeroporto de Brasília. Esta é a segunda operação deste tipo este ano. Das três pessoas envolvidas no crime ambiental, duas foram detidas em Brasília. A terceira chegou a embarcar, mas acabou detida em Fortaleza. A fiscalização do IBAMA e a Polícia Federal apreenderam 300 canários da terra. É a segunda apreensão do ano no Distrito Federal. Os pássaros foram capturados na natureza e estavam sendo levados para os estados do Ceará e Pernambuco. Os pássaros foram apreendidos no aeroporto de Brasília na hora do embarque. Eles estavam sendo despachados junto com bagagens, roupas, dentro de malas e em cada célula como essa haviam seis canários. Os pássaros vão ser devolvidos à natureza. Os traficantes serão punidos com multas. Mas para evitar esse tipo de crime, o IBAMA defende mudanças na legislação. A gente tem notado que a legislação atual, com a pena atual, não tem sido suficiente para coibir esse tipo de ação. Uma dessas pessoas já havia sido flagrada pelo IBAMA, inclusive traficando animais, e continua no mesmo tipo de atividade, enquanto a gente não conseguir a alteração da lei. IBAMA, Polícia Federal, Polícia Ambiental, não vai conseguir dar a resposta que a sociedade merece e precisa. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.